Olá minha sailândia, muito boa tarde, estamos começando mais um SBT Cidade, aqui pela sua TV Difusora, canal 8 SBT, por aqui seu amigo Jonas, até as 3 horas da tarde, um resumo das principais notícias que aconteceram em nossa cidade e também em nossa região. Já mandando aquele abraço a todos vocês do bairro do Jacu, boa tarde a todos vocês, boa tarde também aos meus amigos da Vila Maranhão, um abraço a todos vocês aí também, é, do Barra Azul, você da Flávio Dino, muito boa tarde também você, os nossos amigos do Leolá Parque Jardins, também tem muita gente assistindo a gente, um abraço a todos vocês do centro da cidade da Sailândia, já já eu falo mais bairros, porque já estamos no ar com o seu SBT Cidade. Esse é o seu jornal de todas as tardes, isso mesmo, o seu jornal de todas as tardes é o nosso SBT Cidade, você já pode ir mandando a sua mensagem de texto, nosso telefone é 991-4407-28, 991-4407-28, é o telefone que você pode ficar à vontade, mande aí a sua reivindicação, a sua sugestão de matéria, que com certeza a gente vai estar aqui para poder estar solucionando os casos que chegarem aqui a nossa produção. Hoje no seu SBT Cidade, rapaz, eu lembrei dos meus amigos que quando me ligam para poder solucionar as situações da escuridão em Sailândia, é complicada demais, são ruas, tem várias ruas em nossa cidade que ainda está às escuras, mas pensando nisso, a empresa de iluminação pública do nosso município está começando aí uma força-tarefa, daqui a pouquinho vocês vão acompanhar um pouco dessa matéria, onde a iluminação pública da cidade de Sailândia está sendo restabelecida, porque todo mundo sabe quantas e quantas denúncias já chegaram aqui no nosso SBT Cidade e a gente de pronto atende os nossos telespectadores. A exemplo aí, na última semana, nós fomos contactados pelos amigos aí da Rua São Francisco, que tinha um trecho da rua, estava escuro, né? De imediato a gente ligou para os amigos da Luzes da Sailândia e já resolveram. Então, se você tiver a sua rua, o seu bairro, pode mandar aí o seu contato no nosso telefone, que a gente de imediato vamos estar repassando a equipe da iluminação pública do nosso município. Já tem um trecho, Isaac, dessa matéria para a gente? Já finalizou aí? Pois coloca para a gente, olha só o que você vai assistir já já aqui no seu SBT Cidade.